Hoje eu vou ensinar a vocês como ter essa cor neon aqui, ó. Essa cor neon no Flipaclip. E se você ver aqui, ó, não tem nenhum que seja assim. Vou escolher outro. Tem que ser pra lá. Então, olha isso aqui, mano. Então, eu vou ensinar agora essa animação que eu fiz. Ficou legal, né? Depois eu vou postar. Você cria um projeto aleatório. Pera aí. Você deixa o fundo preto. Aí aqui você criou, sei lá, você criou. Aí você vai em turno um igorite. Aí sai, não sei o que é, deixa assim mesmo. Hardiness não deixa muito não, porque eu não gosto muito hardiness. Ó, não bota assim que fica um pouco feio. Aí aqui você escolhe a coisa que você vai querer. Eu vou querer que seja o brilho. Eu vou querer que seja azul assim, ó. Olha, eu recomendo que você deixe branco assim, ó. Porque fica mais bonito. Pronto. Agora você pode aproveitar e fazer a sua animação aí, ó. As vezes trava um pouco. É um pouco pesado isso aqui, mas... Vai, pira. Aí deixa assim. Aí só bota uns detalhes pra ficar legal. Pena 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 dá aqui uns detalhes pra ficar bem legal ignorem esses barulhos na rua, tá, por favor aqui pra ver aqui bolinhas que vão estar se apagando são detalhes bem mínimos, mas eu gosto tem que fazer bolinhas assim, ó aqui poucas elas vão se apagando aqui, eu gosto não me pergunte por que eu gosto não tá muito ruim, tá travando muito aí depois vocês vão gostar só de três pontos são detalhes mínimos, mas eu disse isso antes mesmo fazer umas maiores aí pronto, e é só fazer o filme e aí e aí e aí